A missa de domingo, dia 4 de outubro, seria festiva com a presença de todos os freis da paróquia São Pedro Apóstolo. Mas quando a missa começou, apenas dois freis entraram na igreja junto com a equipe litúrgica. Logo, ao cumprimentar o público presente, Frei Alex, paroco, explicou o motivo. Do dia 3 para o dia 4, Francisco de Assis faz sua passagem. Parte deste mundo para a casa de Deus. Nesta noite, do dia 3 para o dia 4, Frei Policarpo também fez sua passagem para a casa de Deus, junto ao dia de São Francisco. Amanhã ele estaria conosco celebrando a festa de São Francisco. E de manhã cedinho fomos tirar o da cama, tinha recém falecido. Foi o cuidador técnico de enfermagem, Ademilson da Silva Alves, quem o encontrou sem vida em seu leito na manhã deste domingo. Pus ele para dormir, ele pediu para mim vir cedo, né? Então, 7 horas, por aí era para mim estar aqui. Aí, como o Frei Felipe também está um pouco debilitado, dormi aqui para cuidar deles. Aí, pelas 7h10, eu fui levantar o Frei Policarpo. Eu abri a porta, mas eu não acendo a luz antes dele dar o bom dia. Eu dou o bom dia e espero ele dar o bom dia, né? Para depois acender a luz. Abri a porta, dei bom dia e ele não respondeu. Aí, dei novamente bom dia e não respondeu, sabe? Aí, antes de acender a luz, eu olhei para o peito dele, sabe? Porque eu desconfiei. Olhei para o peito dele e daí não estava mais respirando. Aí, acendi a luz e fui ver, estava falecido já. O médico Fabrício Zandoná constatou morte natural. Não dá para dizer qual o motivo final, mas é todo o conjunto. Idade muito avançada, problema cardíaco. E, no fim, foi causa natural. Isso que foi constado no óbito. Frei Alex lembra da conversa que teve com o Frei Policarpo na noite anterior. Na véspera da sua morte, eu passei no quarto dele para perguntar se realmente ele gostaria de celebrar conosco a data de São Francisco. Ele me disse que sim e eu pedi a benção. Ele me deu a benção e, no final, a palavra que ele sempre nos dizia, muito obrigado, muito obrigado. Eu acordei no meio da noite para ter uma informação dele e, mesmo assim, ele me disse muito obrigado. E esta marca, então, da gratidão que o Frei Policarpo tinha para a vida, deve também nos ensinar a sermos agradecidos a Deus por todos os bens, os benefícios e dons que Deus nos concede. O enfermeiro Cristiano Malbinotti também recorda de momentos de sábado. Fez questão ontem de pegar alguns pedacinhos de maçã para alimentar os passarinhos que tinha aqui, coisa que ele nunca tinha feito. E ontem, então, ele, como o Frei Policarpo, deu a benção, sempre abençoava a gente antes de sair e, sutilmente, ele foi. Então, eu acho que ele cumpriu a sua missão e a gente, claro, fica sentido pela ausência dele nessa terra, mas com certeza está junto de Deus, junto de São Francisco. Assim que soube da notícia, o prefeito Agostinho Zucchi decretou luto oficial de sete dias em Pato Branco e feriado municipal até o meio-dia desta segunda-feira. Uma homenagem e, sobretudo, um reconhecimento que Pato Branco presta a um personagem, na minha opinião, chamado por Deus para estar entre nós, inicialmente, pregando os valores que pregou a vida inteira, realmente o legítimo franciscano, não podia ter sido um outro dia o seu falecimento. É algo divino também, na minha opinião, essa coincidência e esse reconhecimento, então, de sete dias de luto. E foi além do luto de sete dias e feriado de meio-dia. Todos querem prestar homenagem ao Frei, né? E eu até vou falar com o Frei Neuri para que todas as homenagens sejam de consenso e tenham a quiescência da nossa igreja. Mas uma forma de representar tudo isso pela nossa população, acredito que seja transformando o Frei Policarpo no protetor oficial da cidade de Pato Branco.